A parte bom bom numa pedruzinha Numa pedruzinha Numa pedruzinha Numa pedruzinha Rai mais barulho Eu falo no final Plane встречe o outro Tão que eu sempre posso Quando preciso, eu bico Eu como 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 um treinador Se estiver com o tempo Por que eu sempre posso Que se visita Numa pedruzinha Mas me envio de bello Mas me envio de bello Não me envio de bello Eu trago 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 Obrigado por assistir 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 One, two, three, go E... 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 Baby